Música Programa Sem Corte e Sem Censura TV Mantiqueira, canal 22net e também pelo Facebook TV Mantiqueira Há uns 15 dias atrás a doutora Gladys nos deu uma entrevista aqui falando sobre alienação parental Sucesso Todo mundo comentou e hoje ela volta aqui para falar sobre a Lei Maria da Penha Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, já É com grande prazer que eu venho falar de um assunto tão delicado Delicado por quê, Gladys? Porque falar de violência contra a mulher sendo mulher Ele acaba sendo mais emocionante, inclusive Por quê? Nós temos os dados da Organização Mundial da Saúde em que consta que 70% das vítimas mulheres que foram mortas foram mortas por seus maridos ou companheiros E isso é uma coisa muito grave que chamou... É difícil de levar, mas a gente aprende Outro dado dessa mesma pesquisa é que 29% das mulheres no estado de São Paulo foram vítimas ou de agressão ou de violência sexual Não, do estado... 29% de todas as mulheres 29% De todo o estado de São Paulo Outro dado muito importante é que a cada 15 segundos tem uma mulher sendo violentada Então, quando pessoas criticam a Lei Maria da Penha eu fico pensando será que essas pessoas têm conhecimento dos nossos dados? E vejo que esses dados eles foram apontados recentemente em 2008 Então, se você me perguntar após a criação da Lei Maria da Penha diminuiu a incidência dos crimes de violência contra a mulher nós não podemos dizer ainda exatamente apesar de constar desta lei que serão feitos os registros nós não temos condição de avaliar ainda Essa lei vai fazer agora sete anos Isso, ela é de agosto de 2006 vai completar sete anos E o que é muito importante o que é muito importante nessa lei é que ela cria mecanismo para que possa ser inibida e erradicada a violência E está funcionando? A grande questão é fazer com que as mulheres vítimas de violência façam a denúncia Essa é a grande dificuldade Por quê? Por N fatores as mulheres não gostam de comparecer a uma delegacia de polícia Uma delas é o constrangimento A outra é o medo Entendeu? E para isso o que também é bastante interessante nessa lei é que foram criados ONGs e departamentos Então, cada cidade tem a sua modalidade Na cidade de Atibaia nós temos o centro de referência para mulheres Eu não sei como estaria funcionando em Bragança Mas em Atibaia esse centro de referência ele é composto de uma assistente social uma psicóloga e tem uma advogada para dar orientação jurídica Então, é muito importante que as pessoas que tenham medo que não conheçam o mecanismo da lei não queiram comparecer à delegacia para fazer a denúncia obtenham essas informações nesse centro de referência Mas, mesmo obtendo informações depois a ida na delegacia é obrigatória É obrigatória É obrigatória Fazer uma pergunta eu sou mulher hipoteticamente claro tudo mais já está aí falando Toma o maior cacete do meu marido Eu sou obrigado a ir na delegacia ou eu posso ir direto na promotoria? Você é obrigatório o boletim de ocorrência É obrigatório É obrigatório o boletim de ocorrência porque não basta a notícia inclusive neste caso de grande agressão será feito um exame de corpo de delito Então, o que tem também de interessante nessa lei é que a autoridade policial ela pode estar conduzindo a vítima a um hospital a um pronto-socorro ou em caso em caso de mais grave para o IML Então, a falta de boletim de ocorrência não gera não gera nenhuma punição e a grande dificuldade é exatamente essa fazer com que as mulheres registram o boletim de ocorrência tem que denunciar e esse é um trabalho importante um trabalho de conscientização da família e de toda uma sociedade Gladeiro para fazer uma pergunta a mulher vai eu vou falar bem rasteiro para a turma a mulher vai o marido vai arrebenta ela vai na delegacia aí ela volta aí o marido ou a espanca de novo agora eu faço uma pergunta e a mulher fica submissa porque ela não tem meios de sobrevivência presta atenção no que eu vou perguntar agora eu te pergunto entre casais milionários quer dizer os dois estão bonitos no pedaço acontece isso também eu sei porque você advoga para a classe bom também acontece mas eu queria te dizer que com relação a essas pessoas que eu não vou dizer aquelas pessoas que estão na classe de miserabilidade porque infelizmente para o miserável ainda a gente não tem solução mas para aqueles menos miseráveis eu diria aquele que ganha que o companheiro ou que o marido seja lá qual foi a relação que essas pessoas tenham e que exista dependência econômica quando é elaborado o boletim de ocorrência existem essas medidas essas medidas protetivas uma das medidas protetivas é fazer com que o agressor ele saia ele saia vamos supor esse teu caso que você está exemplificando que ele saia de casa como se fosse uma separação de corpos eu diria isso mas quem determina é o juiz é o juiz quando é feito o boletim não veja bem quando é feito o boletim de ocorrência seria como se fosse feito um formulário como se tivesse um formulário a parte em que ela vai assinalar quais são as medidas protetivas e uma delas é fazer o pedido de alimentos esse documento ele é levado para em 48 horas esse boletim de ocorrência ele é encaminhado para ele é encaminhado para o judiciário ele vai ao fórum em 48 horas isso é fantástico nós não tínhamos isso antes quer dizer apanhou no domingo à noite e na quarta veja bem ela pede a proteção essa proteção essa proteção ela pode ser tanto para o afastamento dela e dependendo da gravidade é para o afastamento do agressor nós estamos falando de casados mas essa agressão também ocorre quando são namorados quando tiveram relacionamento companheiros também não é sim mas a ideia que se tem é que a grande violência ela ocorre com ela ocorre dentro da casa em casais que tenham ou estão em união estável ou que sejam casados mas vamos supor no caso de namorado isso vamos supor no caso de um padrasto entendeu essa lei ela vai além de tudo isso então ela faz com que esse agressor se essa pessoa se sentir vítima ele seja afastado ele seja afastado da casa por determinação judicial digo mais no caso de namoro aquela perseguição nós tivemos o caso o caso Eloá é entendeu entendeu no caso de perseguição constante por isso que é importante fazer a denúncia essa pessoa esse agressor ele vai ser notificado está certo que deverá manter uma distância seja lá cada cidade tem o seu é 500 metros um quilômetro dependendo da cidade até proibido de telefonar não é proibido de telefonar proibido de ter qualquer comunicação com qualquer membro familiar proibido às vezes falar assim ah mas essa medida protetiva ela só vai alcançar vai alcançar a residência não não é só a residência ela pode ir além disso ela pode ele pode estar com essa restrição ao trabalho ele pode não ter na rua na rua ele tem que manter essa distância da pessoa inclusive a gente vê houve comentários né e o medo das pessoas falam assim escuta mas eu tô com essa medida protetiva só na minha casa se tá só na sua casa porque você pediu você entre aspas né ou foi mal orientado ou na verdade é mal orientação mesmo